Eu Me Lembro Se você vai me procurar, ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar, ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado, já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado, na dor da despedida Aonde você foi parar, pra onde a vida te levou Quando você vai voltar, nascer de novo meu amor Se continua em sua lembrança, e quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor Se você vai me procurar, ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar, ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado, já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado, na dor da despedida Aonde você foi parar, pra onde a vida te levou Quando você vai voltar, nascer de novo meu amor Se continua em sua lembrança, e quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor Se você vai me procurar, pra onde a vida te levou Se você vai me procurar, pra onde a vida te levou Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor Se você vai me procurar, me fala por favor Me fala por favor Por favor, me fala Por favor, me fala Me fala por favor Por favor, me fala Por favor, me fala Por favor, me fala